Música 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 Olha assim, ó Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Eu não tenho orgulho de comer credinho No meu cantinho, bota pra quebrar Leva a minha vida, no meu sentinho Eu sou de saber, não sou de falar Eu não tenho orgulho de comer credinho No meu cantinho, bota pra quebrar Leva a minha vida, no seu sentinho Eu sou de saber, não sou de falar Eu vou aprender, você deverá No meu cantinho, bota pra quebrar Leva a minha vida, no meu sentinho Você vai usar No meu cantinho, bota pra quebrar No meu sentinho, bota pra quebrar Puxa, bota pra quebrar Ai, não tem como duritar Meu parceiro é de barriga Ai, não tem como duritar 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 Meu parceiro é de barriga Simbora, simbora, simbora 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 Simbora